Também isso é fácil e foi celebrado pelo grande convívio Marcos. Portanto, a maior parte das pessoas são aqui, os cabelinhos brancos, mesmo aquelas que eles estão lá treinados, como um dos meus, sabem isto com certeza. Mas a ti fica bem. Então vamos lá. Somos dois caminhos para vermos, vamos pela vida lado a lado. Dovidos que nós somos, poucos que nós somos, nem são. Qual é de nós, amor, mais desgraçado? Lado a lado, no amor, mas são longe. Como é que é grande a distância entre nós? O que foi que se passou entre nós dois, que nos separou? Porque foi que os meus erigas morreram assim dentro de mim? Ombro a ombro, tanta vez, mas tão longe. E a indiferença entre nós, quem iria? Pois está a querer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado. E nós, ambos, ambos, sem amor, lado a lado. Somos num passado um só destino, somos um amor, desencontrados. Dovidos que nós somos, loucos que nós somos. Nem sei qual é de nós, amor, mais desgraçado. Que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado. E nós, ambos, sem amor, lado a lado. Como é que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado. E nós, ambos, sem amor, lado a lado. Então, olчно. Amém. Amém. Capa de Deus. Amém. Haupt dele. Amém. 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 Obrigado.